Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, o Facebook recebe uma multa de 6 bilhões de dólares, um caça-russo invade o espaço aéreo da Coreia do Sul e tem a quarta etapa do campeonato MRO. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá telespectadores do programa! A Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos da América revelou nesta quarta os detalhes de uma multa de 5 bilhões de dólares estadunidenses aplicada ao Facebook. A punição equivale a mais de 6 bilhões e meio de dólares canadenses e é a maior da história aplicada por causa de violações de privacidade dos consumidores. O Facebook foi multado em 5 bilhões de dólares estadunidenses por supostamente violar a privacidade de seus usuários mais uma vez. A punição é quase 20 vezes maior do que a penalidade mais severa aplicada a uma falha do tipo. Quem aplicou a multa foi a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos da América, a FTC. Em uma declaração, a entidade disse que isso mudará a maneira como o Facebook lida com os dados dos seus usuários e espera que a empresa mude completamente sua política de privacidade. Um acordo obrigará a empresa a reestruturar a maneira de como ela lida com a privacidade do usuário, o que inclui mudanças na sua diretoria que limitam o poder de seu fundador, Mark Zuckerberg. Um comitê independente de privacidade deverá ser criado e seus membros só poderão ser demitidos com dois terços dos votos, o que bloqueia Mark de controlar a votação. Relatórios também terão de ser mandados para a FTC, alegando que a companhia cumpre com as normas. Esse acordo é o resultado da violação de um outro feito anteriormente, após dados pessoais serem vazados a uma firma supostamente envolvida nas últimas eleições gerais dos Estados Unidos da América. Em resposta, Zuckerberg disse que a companhia vai setar um padrão completamente novo para a indústria e que um dos líderes de produto mais experientes vai assumir o cargo de chefe de privacidade na empresa. Após muita desilusão com o cancelamento do GP de Baku, fizemos a quarta corrida do campeonato MRO no dia 26 de julho de 2019, em Mon Malo. Veja a reportagem do Coelho. Olá amigos fãs da Fórmula 1, Coelho aqui novamente com mais uma etapa do campeonato MRO. Dessa vez é a quarta realizada em Mon Malo nesta sexta-feira. Nós ainda estamos tentando se recuperar daquela desilusão do cancelamento do grande prêmio de Baku. Foi realmente algo muito chato, mas foi necessário, não tinha nada que a gente pudesse fazer para salvar aquela prova. Mas enfim, hoje já temos uma nova corrida que foi realizada totalmente com o clima ensolarado, então não houve qualquer possibilidade de chuva. A corrida foi meio sem ação na verdade, só que lá no fim aconteceram algumas coisas legais, inclusive uma batalha que o Poltronas teve que gerou um ótimo conteúdo aqui para o vídeo. Mas agora sim, sem mais coelhadas, vê logo aí o resumo da corrida que está muito legal. Aí está largada para o grande prêmio da Espanha, a Poltronas largando na sétima colocação. As luzes se apagam, o brasileiro tem uma boa saída ali, já consegue ultrapassar os dois carros da Haas logo no pulo inicial. Assumindo agora a quinta colocação, vamos ver o que acontece na primeira curva. Ele acaba sendo empurrado por uns 50 milhões de carros ali e cai praticamente para o último. Ou seja, muito prejudicial essa largada para ele, mesmo tendo saltado bem. Ele consegue até ganhar algumas posições ali na segunda curva, porque muita gente vai lento, brigando agora com uma McLaren e logo atrás dele uma Force India também acaba empurrando o Poltronas. Realmente uma largada muito complicada para o brasileiro. Você vê que ainda na volta 1 o Valtteri Bottas acaba abandonando a corrida. Ou seja, começamos fantástico aí com um nível de realismo incrível, com uma Petronas abandonando o grande prêmio. Mas enfim, agora passando para a volta 18, dando um grande pulo, o Poltronas foi o primeiro pit stop na corrida para colocar neumáticos duros. Nesse momento ele já estava na sétima colocação, foi um bom progresso sabendo da queda que ele teve na largada. As distâncias para os colocados atrás estavam bem grandes e como já dito anteriormente, a corrida não teve muita ação. Então ele ficou mais ou menos só administrando os tempos, não forçando muito, mas também não andando tão lento assim. E ele ficou também monitorando o motor, porque nesse circuito tem muitas zonas de aceleração plena, então o motor acaba sobreaquecendo. E por falar em quebrar o motor, olha só o que acontece na volta 34. Justamente isso, o Poltronas acabou batendo, dessa vez foi por culpa dele mesmo. Ele acabou fazendo uma batida idiota ali e o seu motor acabou quebrando, por isso ele teve que fazer metade de uma volta até chegar nos boxes. E você vê ali embaixo que o Vettel acaba sendo desclassificado por andar no sentido contrário. Não faço a menor ideia como, mas foi isso que aconteceu. Depois de parar nos boxes, o Poltronas perdeu uma posição para o Daniel Ricciardo. E você vê agora na volta 41, ele tentando recuperar essa colocação que ele perdeu. Consegue fazer outra passagem para cima do australiano, mas ele volta na curva 3. Uma ótima briga aí pela sexta colocação. Eles acabaram ganhando uma posição de graça por causa da desclassificação do Sebastian Vettel. Agora você vê o Poltronas tentando mais uma vez reconseguir a posição do Ricciardo. Ele consegue. E agora na volta 42, logo na reta de largada, o Ricciardo volta para cima do Poltronas e ganha a posição. Mas na curva 4, o brasileiro volta para cima do piloto da Renault. E mais uma vez, consegue ultrapassar o australiano, dessa vez definitivamente. E agora passando para a volta 66, já que é a última da corrida. Você vê que o Lewis Hamilton ganha o grande prêmio da Espanha, enquanto o Poltronas se envolve ali em umas confusões com o Robert Kubica. E o brasileiro acaba terminando mesmo na sexta colocação, o que foi um resultado bom até. Veja agora os resultados da corrida, dos campeonatos e depois disso o pódio. Tchau. 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 Tchau, tchau Veja agora as principais notícias de aviões da semana Um avião caça sul-coreano fez aproximadamente 360 disparos de alerta contra um avião russo que invadiu o espaço aéreo do país no dia 23 de julho de 2019 A aeronave sobrevoava as minúsculas ilhas de Dock do Takeshima, que são ocupadas pela Coreia, mas reivindicadas pelo Japão, quando foi interceptado pelos sul-coreanos A Rússia negou o acontecimento e afirmou que dois bombardeiros seus estavam em um treino sobre águas neutras Enquanto isso, o Japão protestou contra ambas Rússia e Coreia por causa da sua reivindicação de soberania sobre as ilhas Dizendo que os russos violaram seu espaço aéreo e que a resposta sul-coreana não foi adequada Esse é o primeiro incidente do tipo entre as nações Um avião caça das forças líbias do este fez um pouso de emergência em uma estrada próxima à cidade tunisiana de Beni Kadash, nesta segunda-feira O Ministério das Relações Exteriores do grupo agora tenta negociar a liberdade do piloto, que foi detido Segundo ele, a aeronave foi danificada e ele teve de realizar o procedimento Caças da força aérea tunisiana foram solicitados para interceptar o invasor, mas ele acabou pousando primeiro As forças do oeste, sob comando de Khalifa Haftar, estão tentando tomar o poder do governo de Tripoli e das forças aliadas às Nações Unidas Um Boeing 737-300 da Airpeace sofreu um pouso forte em Lagos nesta terça O que fez com que as rodas do trem de pouso do Bico se separassem A bordo da aeronave estavam 133 passageiros e 6 membros da tripulação Mas ninguém se feriu e ambos o avião e a pista sofreram danos substanciais Por causa de mau tempo, o piloto solicitou o pouso em uma pista maior do que a que seria utilizada A agência nigeriana AIB já iniciou uma investigação para o caso O Visão de uma Pessoa Não Inteligente termina aqui Siga-nos em nosso Twitter e acesse nosso site que não existe Adeus! 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 Obrigado.